Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. O maior de todos os mestres, quando aqui passou, deixou os seus exemplos para que todos pudessem refletir daquilo que ele fazia, daquilo que estavam a fazer, para a diferença daquilo que alcançavam. O Cristo ensinava a todos, quando chegava no ambiente, consagrá-lo. Fazer com que a recepção fosse favorável a ele. Por isso ele abençoava o local, dizendo que a paz seja convosco. Quantos que assim o fazem no seu dia a dia? Quantos que trazem a vós essa paz, essa harmonia, pelo simples fato de consagrar-o a ti, ao vosso lar, as pessoas à sua volta, com uma palavra de amor, com um sentimento verdadeiro de amor? Muitos, a grande maioria, não o faz. Estão sempre apressados, ansiosos, nervosos, e não entendem que isso está sempre interferindo na vossa vida. Não sabem simplesmente valorizar esta oportunidade da qual o têm. Deixam com que os erros sejam sempre os cobradores, não se dando o direito, assim, do acerto. Quando tu se cobra demais e não avalia o erro cometido, vai sempre potencializar a esse erro. Quando tu sabe que errou, simplesmente avalie o que fez com que tu errasse, o que fez com que tu estivesse naquela condição da qual hoje lamenta. Assim, tu vai verificar de onde errou e não lamentar, mas corrigir. Fazer com que a oportunidade bendita da qual tu tem seja valiosa, preciosa, e tu coloque em prática, assim, a correção. Começando pela vigilância dos pensamentos. Aquele que vigia o pensamento faz sempre com que o ânimo, a positividade, esteja convosco. Não se contamina de nenhuma forma pelo maligno. Seja nas palavras, seja no gesto, seja por aquilo que vê. Tu sabe filtrar, tu sabe se proteger, porque está vigilante. E assim tu vai propagar apenas o que é bom, fazendo com que tuas palavras façam com que o ambiente e as pessoas à sua volta sejam favoráveis ao bem que tu, daquele momento em diante, comece a consagrar. Muito simples, mas tremendamente eficaz quando o haja assim. Tu desarma todo e qualquer mal praticando o bem. Não existe força maior do que o bem. E uma palavra é poderosa. Uma palavra, quando exalada com verdadeiro amor, abre todas as portas. Tu não deixa com que nada fique tranquifiado perante esta chave da qual tu tem. Mas quantos a usam? Quantos não usam esta forma contra ti? Estão sempre se maldizendo. Estão sempre fazendo com que o ambiente esteja enfraquecido enfraquecido porque propagam esse mal, multiplicam esse mal e não entendem. Assim, nosso Senhor, na sua simplicidade e humildade, foi mostrando passo a passo como construir a vossa vida. Como fazer com que tu estejas sempre próspero, consagrando a vossa vida. Fazendo com que tu entenda sempre as leis universais. Aquilo que tu fala, faz, cria o amanhã. Nunca será diferente disso. Por isso, quando tu vigia e age em conformidade o bem, vai sempre melhorar. Uma lei natural. Assim, tu sempre vai estar atento e nunca deixará mais a pressa, a ansiedade decidir por vós. Quantos que chegam à casa espiritual, adentram a casa espiritual, mas não são atendidos. Estranho, não é? Como não? Estão aqui, mas estão ansiosos, aflitos, nervosos, querendo uma ajuda, mas não estando presente vibracionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Só o corpo chegou e querem uma ajuda. Se tu não oferece a condição de ser ajudado, a ajuda não chega. É simples assim. Por isso que é ensinado a todos a perseverança, a paciência quando busca a sua ajuda. Tu veio hoje buscar uma orientação, a orientação vem, mas só tem eficácia se tu capta essa informação por completo, desde a parte física que tu vai ter que fazer, vibracional e espiritual. O conjunto disso faz com que o todo seja consagrado, fazendo com que o corpo melhore, fazendo com que tudo vibre nessa condição. Por isso a importância de tu quando aqui está, estar vigilante. Se entendessem do quanto os pensamentos tomam forma, muitos não estariam aqui dentro pensando no que estão a pensar. Muitos nem adentrariam, porque sabem que a partir do momento que adentra, pelo trabalho que uma grande equipe faz, todos ficam desnudos. Se tira todo o véu para que se possa ver. Quem és tu? Como está para poder ser ajudado? Muitos nesta forma não conseguem ser ajudados porque pensamentos e sentimentos contrários aquilo que diz querer. É estranho isto, não é? Então, para que possa ser ajudado, limpe-se, purifique teus pensamentos, teus sentimentos. Não deixe de nenhuma forma esses sentimentos conduzir seus passos. a partir do instante em que tu fazer essa simples reflexão, tenhas certeza que encontrará a orientação perfeita, pois tu estará conecto a isso. Aí tu verá que as atitudes chamadas a tomar são simples, são fortes e resolverão a questão que lhe aflige, porque tu assim o fará. Não ficará apenas a pedir ou a lamentar, tu vai praticar, exercitar, construir o bem que tu deseja. Tu não vai se sentir humilhado quando tiver que se reconciliar com alguém. Tu não vai se achar incapaz por eu não posso fazer isso. Pode. Tu não limitará mais nada. Tu não vai falar, mas isto é ruim demais, não vou tomar. Não. Tu vai saber o que significa essa orientação e a eficácia dela. Aí tu faz com que as formas daquele pedido construam o bem que tu deseja. É simples, é eficaz quando tu se permite ser ajudado. Basta ver, já leram o evangelho de Jesus? Já entenderam as lições que ali ele deixou? Todos que foram e alcançaram as curas? Como foi? Leiam. Busque lá entender por que alguns curaram-se e outros tantos não. Assim, tu vai entender quando tu vai alcançar o bem que tu deseja. Pela ação, pela determinação, pelo desejo verdadeiro para contigo. Tu pode muitas das vezes enganar a muitos, mas a ti nunca. Tu nunca vai se enganar. Tu nunca vai colocar fazer algo que tu não saiba do que está a fazer e o porquê. Assim, compreendendo os exemplos trazidos pelo Cristo, vem a mudança para que a ação promova o bem que tu desejas. Assim, tu vai entender cada pedido. Tu vai entender por que é necessário muitas das vezes suplementar a tua alimentação, limpar a tua casa, fazer a tua prece, movimentar o corpo, movimentar a energia para que um bem seja alcançado. A compreensão traz a motivação que faz com que tu age e construa o bem desejado. Assim, nós viemos para ajudar a somar junto contigo nesta caminhada os meios que trarão a sua vitória, fazendo com que tu não mais perca tempo lamentando ou esperando, mas sim valorizando e agindo esse tempo precioso da qual hoje tu tem. Abrir vosso coração, limpair vossa mente e deixar com que o bem que dizes querer tu possa materializar. Que a luz de nosso Senhor brilhe sempre no caminho de todos vós. Tchau.